E a lei que obriga câmeras nos uniformes de segurança de shoppings de Salvador foi suspensa nesta segunda-feira por meio de uma medida cautelar do Tribunal de Justiça da Bahia. A ação foi movida pela Associação Brasileira de Shopping Centers. De acordo com a associação, cabe ao governo do Estado legislar sobre segurança pública e não ao município. Essa lei foi sancionada, tinha sido sancionada pelo prefeito Bruno Reis em março deste ano. A instalação deveria ser realizada gradativamente, no prazo máximo de um ano.